Música Governo sobre o Baracacira e Tassi Ibogne, baseado no Decreto-Lei nº 21 de Sintolo, Barariungrovalo, artigo Nen, Conaba Organização e Higiene na Limpeza Público, nº 2, alinha F, Bando atual instalação que construí uma Irafatim Público, mas que é o Estatuto Provisório. Governo, Secretário Estado, Toponimia na Organização Urbana, orienta autoridade munisípio Dili, que dizobu Baracacira e Tassi Ibogne, comunidade de Hari e Tassi Ibogne, no Fatin Protejido Sir Selog, que dizhalu atividade negocio, tamo considera contra lei IZN na Ordem Público. Comunidade de Hari Baracacira e Tassi Ibogne, a Rata Setolune, hamutuk umakan sanulur asin lima. Ainda é o vendedor Sirane, aling-mangu aling Sirane, inamveton Sirane, temi prepara-han muda Sirane Sassamba Sirane Fatin, mas depois de quase fulano a realiza, a sobo, então é semana que eu estou com mais, a mim é aviso na Fatin. Limpeza geral, ralão na Fatin ali dentro, também espaço arreia da Nene, espaço público da Nene. e ajuda os pentele, namoos EDTL, sirane, para a tobele, a segura fatiné, temi moço, livre, russi, barracacacicuãn, sirane. Tambane, a partir de russi Tibor até, manleu, metinaru, se labele tau barracacacicuãn, sirane. Linha de decoração, máximo, lhe ropentele. Gestão mercado, rolar no serviço, ter orientação, e carmetem-lhe vai a decreto lei número 33, e já é na ordem pública. Para cidade, para cidade, e danene, o da matan a sauninha, los janela quartunia, peritato de russi, o modelo, sirane, e roda, sernemos, amici, 40 hotos, e hane, se heredit, a ihundet, o de fato, o do cirane, e nem aluxi, amici, muda hotos, vai, e, 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 A comunidade de Beharia e Baraka é a Fatin Refere, pronto coopera o governo que se faz em referência. A comunidade de Beharia e Baraka é a Fatin Refere. A comunidade de Beharia e Baraka é a Fatin Refere. A comunidade de Beharia e Baraka é a Fatin Refere. A comunidade de Beharia e Baraka é a Fatin Refere. A comunidade de Beharia e Baraka é a Fatin Refere. A comunidade de Beharia e Baraka é a Fatin Refere. Amém.